Aqui nós temos aquela antiga balança de dois pratos que haviam nas quitandas, né? Dependendo da sua idade, você talvez nem saiba o que é uma quitanda e talvez nunca tenha visto uma balança como essa, né? Mas quem já tem a minha idade, com certeza já viveu isso. Uma balança de dois pratos, né? Quando tá assim na mesma altura, significa que os pesos que aqui estão correspondem aos pesos que aqui estão. Bom, legal pra caramba. E aí, você consegue descobrir, né? Temos aqui um bloquinho de peso x, outro bloquinho de peso x, um bloco de peso 4 e do outro lado, em igualdade, um bloco de peso x e um bloco de peso 13. Qual o valor do x, pessoal? É tranquilo, né? Acho que pra maioria vai ser tranquilo essa questão aqui. Isso aqui é o conceito de equação, pessoal. Olha que legal, é o conceito de equação. Eu poderia escrever aqui, ó, x mais x, que é quanto? 2x, né? Mais 4 tem que ser igual a x mais 13. Olha lá. O princípio da equação é uma balança de dois pratos, né? A ideia é o seguinte, se você retira esse x daqui mas retira também um x de lá como você tirou o mesmo peso, não mudou nada, né? Então, a ideia é assim, ó, tira um x daqui, vai ficar só um x só x e o 4 Tirou o x do outro lado, ficou só o 13 Olha que legal E aí, tá claro que, bom, qual o número que somado com 4 vai dar 13? É o 9, né, pessoal? Então, olha Que coisa bacana x igual a 9 Bem tranquilo, né? Isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque normalmente as pessoas fazem assim, ó 2x mais 4 igual a x mais 13 Ela vem aqui, ó Passa o x pro outro lado diminuindo Aí fica 2x menos x 3 mais 4 igual a 13 Passa o x pro outro lado Isso, na realidade, é só um modo de falar, né? Mas não é passar um x pro outro lado Na verdade, é diminuir x desse lado e diminuir x do outro lado Que é tirar o peso x daqui e tirar o peso x de lá Legal, né? E aí, enfim, fica 2x menos x É x, né? E agora você... O pessoal fala também, né? Passa o 4 pro outro lado diminuindo, olha Tá somando, tem que ir diminuindo, né? Enfim, que vai dar 9 aqui, né? Mas não é Na verdade, seria Esse ponto aqui seria o seguinte Tira 4kg daqui E tira 4kg daqui Só sendo 13 Se você tirar 4kg, fica 9, né? E aí conclui que o x tem que ser 9 Olha que legal, né? Eu queria trazer essa questão Para elucidar isso Muita gente só faz mecanicamente, né? Passa pro outro lado, muda o sinal Passa pro outro lado, muda o sinal Na verdade, não é bem isso que acontece, né? É diminuir Tira x daqui e tira x de lá Ó, aqui tava 2x Se você tirou x, fica x Aqui tá x Se você tirar x, morreu x Tá vendo? Muito bacana Espero que você tenha gostado E se isso já aconteceu Deixa uma curtida pra mim no vídeo É muito importante Verifica também Se tá inscrito e não tiver Inscreva-se, pessoal Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau